Cara, ela tá tão na sua Fael, me liga Noiro igual Rodriguinho Longe da mira dos copos Tão suegue e sorrindo Longe da mira dos copos Você tá indo, eu tô vindo Sempre ligeiro com os copos No suegue e sorrindo Sempre ligeiro com os copos Eu só tenho 5 gramas Vocês não gostam da gente É claro que a gente sente Eu só tenho 5 gramas Não confio em PM Mas a gente não treme Eu só tenho 5 gramas Vocês não gostam da gente É claro que a gente sente Eu só tenho 5 gramas Não confio em PM Mas a gente não treme Na rua correndo risco Sempre atento com os copos Pergunta pra onde eu tô indo Eu não confio nos copos Ela me olhou sorrindo Quer uma volta no shopping E eu respondo sorrindo Desculpa, eu não vou no shopping Eu sei ela vai ligar É claro que a gente sente Eu só tenho 5 gramas Não confio em PM Mas a gente não treme Noiro igual Rodriguinho Longe da mira dos copos Tão suegue e sorrindo Longe da mira dos copos Você tá indo Eu tô vindo Sempre ligeiro com os copos Quase sempre sozinho Sempre ligeiro com os copos Eu só tenho 5 gramas Vocês não gostam da gente É claro que a gente sente Eu só tenho 5 gramas Eu só tenho 5 gramas Não confio em PM Mas a gente não treme Eu só tenho 5 gramas Vocês não gostam da gente É claro que a gente sente Eu só tenho 5 gramas Não confio em PM Mas a gente não treme É claro que a gente sente Mas a gente não treme Eu só tenho 5 gramas 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 Eu só tenho 5 gramas